Música Vamos voar já, até onde for, possamos voar Vamos para afetar, juntos a sorrir, dar as nossas mãos Que não se divertiu, que apareceu como tal acordador Não se dá meu perro, será que ela é branco e preta? Ou será que é o inverso? Música A noela fala, que o que me conto, que o que me conto Eu duvido, eu nem tomei, não bateu em mim Vamos voar já, até onde for, possamos voar Vamos para afetar, juntos a sorrir, dar as nossas mãos Vamos voar já, até onde for, possamos voar Vamos voar já, até onde for, possamos voar A lua afiada Tem hora de ar, que o corpo grande, cantar de luz, pela parada Amor, essa magia Vamos voar já, até onde for, possamos voar Vamos para afetar, juntos a sorrir, possamos voar Vamos voar já, até onde for, possamos voar Vamos para afetar, juntos a sorrir, possamos voar O mês de vermelho está tarde